They all await in Skyrim. You must simply find the path. O nadador noturno falará a verdade? O túnel levou os aventureiros direto para a torre Y-Go. Deve ser a sala de Lord Narifin. Veja, o orbe de Vaermina. É assim que eles estão monitorando o exército. Isso mesmo. E gostaria que se afastasse dele muito lentamente. Narifin! E foi você que escapou do meu templo. Me dê o orbe, por favor, ou seu amigo morrerá agora. Não faça isso! O herói teve que fazer uma escolha terrível. Muito bom, cara. Nossa, eu tenho que escolher agora o orbe ou ele, né? Essa carta dele é muito top, cara. Porque, olha o que ela tem. Ela tem profecia, atravessar e guarda. Então, ela é bem interessante. Essa carta, ela só pode ter uma no deck por conta dessa orbezinha aqui. Essa outra também é a mesma coisa. É... Ativar. Compre uma cópia de uma carta aleatória do deck do seu oponente. Hum... Não, prefiro essa. Muito obrigado. Não! Seu tolo! Agora você morrerá. Lord Boid, me concedeu o Goldbrain. Sua maior arma. Para acabar com sua vida miserável. Bem legal a história, cara. Nossa, dá gosto de jogar, como eu disse, né? Vamos lá, né? É... enfrentar o Rave? Cara, é... Vamos ver. Nossa, vem com a mão pesada, hein? Pelo amor de Deus. Ah, agora melhorou. Essa carta é muito boa, né? Muito boa mesmo. É, o campo de batalha dessa vez parece que não tem nenhuma condição especial, né? Vai ser o tradicional. Beleza. Essa daqui é bem legal. Essa daqui é muito boa também. Aquela é... Profecia, guarda e letal. Ela tem três... é... três efeitos. Ah, mas eu vou jogar essa. Vai que eu dou sorte, né? Até agora. Boa também. Drenar e investida. Por enquanto eu não estou precisando de guarda. Ahn... Já dá para mim jogar o Mosseguinho, né? É... Invocação. É... Uma criatura recebe letal. Boa. Vamos jogar o Mosseguinho desse lado aqui. Minhas escamas se movem na sombra. Vamos lá. Ele... Ó, já. Começou. Começou. Cara, cadê aquela que a criatura recebe letal? Essa daqui, ó. Esta aqui oferece uma coisa gostosa. Veio na hora certa. Minhas escamas. Se desse dano dele seria uma boa. Invocação. Silencio a criatura inimiga e causa um de dano a ela. E temos essa daqui, né? Que é guarda. Beleza. Como ele está sem carta, né? Apenas clientes. É o que dá para mim jogar. Por enquanto ele está sem... Meu amiguinho quer te dar um... Atravessar, nossa. É, até que ela não é tão alta não. Não sei que ele equipe ela, né? Se ele começa a equipar ela ali. Ok. Aí vai ser um problema. Causão de dano. Se ele sobreviver. Essa daqui. Silenciar. Deixa-me ver. Estou com seis. Ah, cara. Essa carta aqui é muito boa. Eu vou pôr ela desse lado aqui. Já que está sem criatura aqui. Né? E agora eu fiquei na dúvida. Se eu mato aquela... Não. Eu não posso matar ela, né? Então, vou drenar, né? E passar a minha vez. Provavelmente, se ele me atacar diretamente, né? Não vai matar a minha. Mas acho difícil ele deixar ela viva. Ah. Focari. Não, velho. Não acredito que silenciou a minha carta, velho. Puta, que sacanagem. Nossa, apelou agora, hein? Silenciou justo ela, cara. A floresta não sofrerá com a sua presença. Essa aqui silencia também, né? Vou devolver para ele. Quatro. Sobra três. Posso jogar essa. Beleza. A floresta não sofrerá com a sua presença. Silenciar aquela. E essa aqui perfeita para agora. É, eu só vou ficar com dois, né? Hum. Vou jogar... Não, vou ficar... Vou arriscar não. Mesmo que eu não gaste a mana toda. Melhor bater, né? Beleza. Pronto, tá tranquilo, cara. Por enquanto. Cara, essa... Essa suporte aqui... É embaçado. Ó. Causa quatro de dano na criatura. Depois aumenta o dano causando em dois. Opa. Já posso jogar o dragãozinho. É... Três. É, melhor opção é ele mesmo. Praticamente... Acabou a partida, cara. Ficou só com quatro de vida. Ainda estou com vinte e oito. E ele está sem carta nenhuma. Vamos ver o que ele vai fazer agora, né? Eles cairão de joelhos e implorarão por misericórdia. O que essa carta aí faz? Nossa. Olha lá. Começou... Começou a equipar, criança. Silenciou meu dragão. Nossa, eu dei um atravessar pra ele. Meu Deus. Vai parar, não? Eita. Essa foi boa, hein? Olha. Caralho. Precisava de um... De um... De um letal ali pra matar ela. É, pode ser que eu dê sorte. Eu posso jogar duas dessas, né? Se eu der sorte de uma delas virar letal. Mas mesmo assim ele ainda vai me bater porque eu não vou poder atacar na hora, né? Invocação. Mestre das Armas. Da Ederico. Equipa os dois itens de maior custo na sua pilha de descarte. Nossa, velho. Então assim que joga ele já equipa, né? Aí ele pegou e botou mais equipes que ele já tinha. É... Ah, cara. Olha o que eu posso fazer. Perfeita essa carta agora. Ah, não. Eu movo a minha. Movo uma criatura aliada e causa um de dano. Nossa, velho. Se ela moverse a do inimigo, né? Ia ser perfeito. Eu matava ele com a letal ali do outro lado. É, beleza. Vamos tentar a sorte com essa daqui, né? Com certeza eu vou levar uma porrada dela. É, já não deu. Ai, caramba. Deixa eu ver. Deixa eu comprar uma carta, né? Ah, eu jogo ela de novo, né? Vai que vem. Compre um gritro aleatório do seu deck. Tô com quatro... Tô com cinco, né? Tá, vamos jogar outra, né? Vamos ver se... Aê, ativou o letal nela. Foi na sorte agora, hein? Eu posso mover a minha, né? Pra cá, ó. É, eu tinha essa opção também. Vacilei. Eu não sei se ela vai poder atacar. Deixa eu ver. Ah, vai poder sim. Ah, beleza. Que bom, cara. Nossa, essa carta foi muito útil agora. Eu vacilei. Não tive a ideia de jogar ela pra aquele lado, né? Já que eu não podia jogar dele. Apenas clientes. Bom, é. Ele ainda vai ficar vivo, né? Beleza. Cara... Que cartinha da hora, né? Me salvou agora. Destruiu aquela monstra lá, né? Admiro o ódio no seu coração. Nossa, o que é que essa faz, né? É, dobra o poder e saúde de uma criatura. Nossa senhora. Imagina. É, agora acabou, né, cara? Foi... Foi até tranquilo. Eu dei sorte por causa daquela carta aqui. Dessa daqui, ó. Gambito do arqueiro, velho. Me salvou. Beleza, pegamos mais um level, né? Ele está ferido, mas vai sobreviver. Não está em condições de viajar. Deixe-me. Você precisa voltar para o Imperador. Sempre durão. Venha. Narifin deverá ter despertado sem espadas agora. Deixe-me. Beleza. Recomeço por subir de nível. Opa. Melhoria de carta. Letal. Último suspiro. Invoca o esqueleto. Mais um, mais um. Cara, letal é sempre bem-vindo. Essa aqui está bem fraquinha. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Vou deixar essa. Beleza. Temos mais aqui. Mais um pacote de cartas. Opa. Invocação. Uma criatura olhada recebe Drenar nesse turno. Boa. Ah, cara. Aquela suporte lá, ó. Que da hora essa carta. Beleza. E ganhamos mais um pouco de cristais, né? Bom, é isso aí. Até que foi tranquilo a partida, né? Fiquei com medo daquela carta lá, mas... É... Por conta daquela outra carta nova que eu ainda não tava sabendo usar na direita. Consegui passar a guarda pro outro lado que tava com letal. E deu pra matar ela ali facilmente, né? Essa letal é bem apelativa, né? Porque pra destruir uma carta daquele tamanho não é fácil. É se não tiver algo desse tipo. É... Bom, agora vão faltar só três episódios aí pra tá finalizando o Ato 3, né? E acabando a jornada do herói. É... 18, 19 e 20. Espero que vocês continuem me apoiando aí nessa série que eu tô adorando fazer. É... Deixando aquele like. Compartilhando esse vídeo. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu! Ok.